Amém Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém Também quero cumprimentar a igreja em casa Com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estou muito feliz, muito alegre por nós estarmos juntos Louvando e exaltando ao Senhor por esses oito dias de festa da gratidão Amanhã nós completamos o nosso último dia Eu estava comentando com uma irmã E na verdade parece muitos dias Mas quando nós chegamos aqui passa muito rabo E é muito bom Então louvo a Deus por privilégio, por oportunidade Nós estamos aqui mais um ano Adorando, exaltando, glorificando o Seu Santo e Poderoso nome Quero também agradecer a Deus Pelo nosso pastor presidente Pela minha esposa maravilhosa, minha família Me agradecer a Deus pelos irmãos da DEF na Espanha Para onde, Lorde de Deus, nós estamos aqui Mais ou menos em 60 pessoas da DEF na Espanha Espalhados aí por todos os lugares Eu glorifico a Deus e faço as palavras do nosso pastor presidente As minhas palavras de pessoas que abrem a porta das suas casas Para poder receber os nossos irmãos Como nós dizemos, somos uma só família Somos uma só igreja em vários lugares Eu quero convidar a você para abrir a sua Bíblia neste momento O livro de Amoz Amoz capítulo de número 8 E nós vamos ler o versículo De número 5 somente Amoz capítulo de número 8 Versículo de número 5 Todos encontraram? Amém Diz assim a palavra do Senhor Dizendo Quando passará a lua nova Para vendermos o grão E o sábado Para abrirmos o celeiro de trigo Diminuindo o efa E aumentando o ciclo E procedendo dolosamente Com balanças Enganadoras Somente Este Versículo Nós estamos lendo um livro Escrito pelo Nosso querido Profeta Amoz E Amoz Significa Aquele que ajuda Carregar o fardo Vira para o irmão Que está do seu lado E fala assim Amoz significa Aquele que ajuda Carregar o fardo Eu me lembro Como se fosse hoje Quando nosso pastor Abraão Robson Ferreira Nosso pastor presidente Ele Ministrou Na abertura Da def Amoz Que nós chamamos hoje Da def Carregado E ele ministrou A palavra Sobre o nome Do profeta Amoz Onde Carregado Estava sendo Carregado De muitas coisas Mas ele Profeticamente Ele declarou A partir de agora Esta cidade Não será mais Chamada Carregado Senão Que será chamada Amoz Porque ela vai carregar A glória de Deus E eu me alegro Muito em todos Que estão aqui Que estiveram Naquela festividade Podem contemplar A mudança Que o carregado Sofreu A nova Amoz Porque eles começaram A ter uma igreja Que ajuda A carregar este fardo E começa a transportar A glória do Senhor Amoz Ele não era profeta Amoz Ele era pastor De ovelhas E diz a palavra Do Senhor No capítulo De número 7 Versículo De número 12 Ao 15 Que Amoz Ele Profetiza Contra o rei De Israel O Jerobo Então o sacerdote Amazias Ele vira Para Amoz E fala assim Oh Amoz Sai fora daqui Com essas profecias Volte Para a sua terra E vai ganhar A sua vida Com as suas profecias Para lá Para o outro lado Aqui não Não tem espaço Para você Profetizar Vai profetizar Em outro lugar E Amoz Ele declara Ele faz Uma declaração Muito forte Ele fala assim Olha sacerdote Eu não sou profeta De profissão Eu estava De trás Das ovelhas Eu era pastor De ovelhas Mas o Deus De Israel Me chamou Para ser um profeta Nesta nação Aleluia Amoz Ele sabia Que ele não era chamado Por causa dos homens Foi Deus Que havia chamado ele Então algo Muito interessante Que eu vejo aqui Que aquilo Que nós temos Evangelista Icro Souza Acusa Aquilo que o outro Não tem O sacerdote Ele ficou incomodado Porque Amoz Ele já Estava carregando A promessa Ele estava carregando A presença E ele não estava Tendo a sua presença Então aquilo Que Amoz Tinha Estava incomodando Os outros Porque os outros Não tem Você já sabe Que se alguém Está incomodando Com você É porque ele Não tem aquilo Que você tem Aquilo que você tem Está incomodando Os outros Então Amoz Ele fala Olha Amaz Sai fora Sai fora daqui Porque quem me chamou Foi o Senhor Deus Todo-Poderoso E eu quero que você Nesta noite Declara para todos Os opositores Contra o teu chamado Contra o teu ministério Sai fora Porque eu sei Porque eu sei quem me chamou Eu sei o Deus Que me chamou E não me chamou Não foi o homem Não foi o pastor Presidente Mas foi o Senhor Deus Todo-Poderoso Criador dos céus E da terra Foi Ele Foi Ele Foi Ele Que me chamou Aleluia A nós Ele começa Dando uma lição Para nós Pode se levantar Os opositores Mas eu sei Quem me chamou E eu sei Que eu estou carregado De uma promessa Aleluia E eu sou movido Não pela voz Dos opositores Eu sou movido Pela presença Eu sou movido Pelo chamado E eu vou avançar A moça Ele segue Adiante Ele fala Olha, mas Sinto muito Se você gosta Ou não gosta Daquilo que eu estou fazendo Se você concorda Ou não concorda Daquilo que eu estou fazendo Eu tenho um chamado Deus me chamou Glória a Deus Você tem um chamado De Deus Vira para a irmã O que está do seu lado Fala assim Você tem um chamado De Deus Na sua vida Fala para Amazias Que está se levantando Eu não vou parar Eu vou viver O meu chamado Eu vou viver Eu vou viver Na vontade De Deus Queira você Ou não Aquilo que Deus Me chamou Para fazer Eu estou aqui Disponível Para viver Na vontade Dele Aleluia 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 Querido Quando um Começa a se levantar Sujos opositores Amazia Falando Não profetize aqui Aleluia Porque aquilo Que você carrega Sabe O inimigo sabe Aquilo que você tem Vai transformar O ambiente Que você está E eu quero liberar Uma palavra profética Para a sua vida Nesta tarde Nesta noite Que aquilo que Deus Colocou dentro de você Vai transformar O ambiente Vai transformar A geração Vai transformar Uma cidade Vai transformar O país Vai transformar Vai transformar Aleluia Então a nós Vamos entrar no capítulo 8 Ele tem uma Uma visão E o nome de Amoz Ele realmente Demostra o seu chamado Porque Deus dá várias visões Para ele Sobre a desgraça E a cuína De Israel Só que ele Ao ter aquela visão Presbitero Andro e Silva Ele dopa os seus joelhos E fala Senhor Esse fardo É muito pesado Eles não vão aguentar Então Amoz Ele carrega O fardo Da nação Em cima Porque Deus Dá a ele Estrutura Para poder Suportar Aquilos que outros Não têm Estrutura Para poder Suportar Oh glória a Deus E Deus Está levantando Amoz Nesta geração Amoz Dentro de famílias Famílias fracas Espiritualmente Que não tem estrutura Para suportar Uma pressão Mas Deus Mas Deus levanta você Nesta casa Deus levanta você Nesta família Deus levanta você Nesta cidade Nesta empresa Para quê? Para suportar Suportar a pressão E aquilo que o seu pai O seu irmão O seu esposo O seu esposo O seu tio Seus irmãos Não conseguem suportar Deus dá habilidade Para isso Então ele começa A ter visões Da parte Do Senhor E o Senhor Dá uma visão No versículo De número 1 Do capítulo 8 E diz o Senhor Jeová Assim me fez ver Eis que um cesto De frutos do verão E disse Que vez Amoz E eu disse Um cesto de frutos De frutos do verão E o Senhor me disse Chegou o fim Sobre o meu povo De Israel Daqui diante Nunca mais Perdurarei eles Nós vemos que Na uma versão Ele fala que Esses cestos Tinham frutos maduros E o Senhor Estava arrancando Esses frutos Porque quando O fruto está maduro Ele chega na hora Do momento De ser arrancado E Deus estava falando Olha eu vou arrancar De Israel Porque chegou o tempo E Deus libera Uma palavra Sobre o povo de Israel E o versículo Que nós lemos No versículo De número 5 Diz que eles estavam Durante a festa De lua nova Durante os sábados Eles estavam Vivendo a festa De lua nova Eles estavam Vivendo o sábado Vocês sabem Que o sábado Para o judeu É sagrado Eles não trabalham No sábado Interessante Nós fomos para Israel E eu achei Até o cúmulo Do absurdo Que dentro do elevador Tem uma pessoa Imigrante Trabalhando Porque no dia de sábado Eles não entram No elevador Mas não apertam O botão Para não trabalhar Se essa moda Pega aí Alguns Então o sábado É sagrado É o dia do descanso É o dia Que o Senhor Descansou Podemos assim dizer Então esse Dia de descanso É o dia De eles celebrarem Ao Senhor De obedecerem Ao Senhor A festa de lua nova Era uma festa Também sagrada Que tinha todos os meses Onde eles paravam Para poder Celebrar ao Senhor Eles paravam Para poder Dar cultos Ao Senhor É uma festa De adoração Ao nosso Ao Deus de Israel Resumindo Eles estavam No trabalho Eles estavam No culto Mas estava pensando Quando é que será Que o culto Vai acabar Porque eu tenho Tal serviço Tal serviço Ele é um simbolete Eles estavam Durante a festa De lua nova Onde a sua mente O seu coração De que está Enfocado Focado Em adorar a Deus Ele fala Será que quando É que vai acabar Essa festa Para nós começarmos A vender nossos trigos Fazer nossos negócios Quando será Que esse sábado Acaba Para nós podemos Aí Poder voltar A nossa rotina E poder fazer As coisas Resumindo Eles estavam Como muitos Quando será Que esse culto Vai terminar Quando será Que essa festa Da gratidão Vai acabar Porque eu preciso Voltar Para a minha rotina Então eles Estavam Na presença De Deus Mas com a mente Fora Pensando Em outras coisas Eles estavam Fisicamente Mas o seu coração A sua Alma A sua devoção Não estavam Naquele lugar Então Deus Ele se indigna Com isso E deixa Me dizer Uma coisa Querido Deus não Divide O seu lugar Com ninguém Ou é tudo Ou é nada Deus não divide Metade Para ele E metade Para outro Ou é tudo Para ele Ou não é nada E eu quero dizer Uma coisa Para você Eu não vim Para essa Fez da gratidão E sair da minha casa Para ficar aqui Pensando na morte Da bezerra Eu não vim aqui Para poder ficar Sentado lá fora E pensando E falando com o irmão Falando com o outro E não adorando ao Senhor Eu não vim aqui Para ficar calado Porque eu sei Que é tempo De adoração Ei Eu vim Para adorar ao Senhor Eu não vou estar aqui Pensando em outro lugar Eu vim Para entregar tudo Eu vim Para entregar tudo Eu não sei Se tem alguém Que saiu da sua casa Para poder Entregar tudo Para o Senhor Onde estão Aqueles que vieram Entregar tudo Para o Senhor Eu acho muito engraçado O nosso presbítero Ilisnós Pérez Ele fala Pastor Como pode Pastor Eu vou sair 830 quilômetros Vou viajar E vou lá Cantar 5 minutos Eu não vou sair Da minha casa Para poder cantar 5 minutos Se eu vou sair De casa Eu quero entregar tudo Se você veio Aqui A este lugar E saiu Da sua casa Não foi Para ficar Olhando Para mim Mas foi Para entregar Uma adoração Porque Ele está Buscando Ele está Buscando Verdadeiros Adorados Para mim Eu preferia Sentar aqui No chão E falar Eu estou aqui Nesse ambiente E não perco nada Do que ficar lá fora Escorado em algum lugar Conversando com o meu irmão Conversando com a minha irmã E nem está sabendo O que está acontecendo Não Se eu vim Para esse lugar Para adorar É adorar Que eu vou fazer Porque eu sei Que meu coração A minha alma É adorar o Senhor De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento Com todas as tuas forças Então Deus É librado dos céus Deus é librado dos céus Porque ele não quer ver o seu povo Pastor José Cordeiro A sua presença É assim Dessa maneira Ele 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 bradou Através do profeta Amós Porque querido Deus Ele quer as coisas Como deve ser Então Deus Ele brada nos céus E fala um versículo Que cativa muito O meu coração Que é o versículo De número 11 Que diz Eis que vem dias Ele diz Eis que vem dias Diz o Senhor Jeová Escute Que eu enviarei fome sobre a terra Não fome de pão E nem sede de água O Senhor é librado do céu Falando O povo não está querendo saber Das minhas leis Ele não quer saber De me adorar em espírito Em verdade Mas virá dias Assim diz o Senhor Que eu enviarei fome sobre a terra E não será fome de pão E não será sede de água Mas será fome E sede De ouvir a minha Virá sobre a terra Fome e sede Da palavra Da palavra Da palavra Da palavra O Senhor declara Eu vou enviar sobre a terra Uma fome Não muito comum Não é fome Não é fome de pão Não é fome de água Não é sede de água Mas é de ouvir As minhas palavras Hoje nós vemos Uma geração Uma geração Que tem fome De muitas coisas Está faminta Está sedenta De ter um melhor trabalho Eu estava ouvindo Alguém hoje Ele falou Oh pastor Eu não pude ir na igreja Porque Eu saí do meu trabalho Meia noite E eu falei Você entrou que horas? Seis da manhã Tem fome? Essa pessoa está faminta Nós vemos hoje Pessoas famintas De poder Famintas de cargos Está faminta De bens materiais Está faminta De prazeres terrenais Mas não é Essa fome Que Deus promete Ele fala Eu vou enviar Uma fome Nesta terra Mas não é Uma fome De coisas Desta terra Será uma fome Da minha Palavra Escute Pergunta pra Quantos de vocês Aqui Quantos que estão aqui Já sentiram fome Levanta suas mãos Todos aqui Que estão aqui Já sentiu fome Já sentiu fome Meu filho Você levantou a mão Mas será Escute Que eu tenho que Entrar na mensagem Será que você sentiu Fome Ou vontade De comer Pergunta aí Para o irmão Do seu lado Você tem fome Ou você tem vontade De comer Pergunta pra ele aí Você tem fome Ou é vontade Escute Porque a pessoa Ela levanta Ela toma o café Da manhã Ele desajuna Às oito Da manhã E quando é Meio dia Ela está com fome Será que isso É fome Ou é vontade De comer Aí você vai Toma um cafezinho Aquele cafezinho Tomou Passou a vontade De comer Adianta um pouquinho Mais É por isso Que eu vou Na casa Eu sou sensual E sempre me oferece Um café primeiro Pra adiantar A vontade De comer Então Deixa eu falar Uma coisa Porque a vontade De comer Você pode Adiar ela Eu estou com vontade De comer Eu comi pela manhã Mas aconteceu Que Surgiu alguma coisa Eu estou ali Com aquela vontade De comer Mas eu consigo Ignorar ela Então Eu posso ir adiando Toma um cafezinho Ali Mastiga uma pastilha E aí Aquela vontade Que eu tinha de comer Que não é fome Era vontade É adiada Pastor de outras línguas Então Assim Funciona Fisicamente Falando pra nós Mas diz Os estudiosos Que a fome Vem somente Depois de Oito dias Sem comer Tudo que você sente Nessas horas Que você passa Sem comer É só vontade De comer Pastor Jaime Do Espírito Sabe Há um documentário De algumas pessoas Que Caíram no avião E uns logo De imediato Quando outros morreram Começaram a comer Os seus próprios copos E outros Dizem Não Não posso Só que quando Passou os oito dias Aquilo que ele Se sentia Nojo Pra ele Já não era uma opção Por quê? Porque ele estava Com fome Pergunta pra pessoa Que está dizendo Se você tem fome Ou você tem vontade De comer Por quê? Por que pastor Você está falando isso? Porque muitos de nós Estamos somente No desejo De comer Você vem pra igreja Com desejo Da presença Só que o desejo Qualquer coisinha Te tira o desejo Você levantou Pela manhã Com vontade De orar Desejo de orar Mas acontece Que aconteceu Alguma coisa E você já não orou Já não leu a bíblia Você vem da igreja Aconteceu Alguma coisa E você já não adorou Mais Sabe o que é isso? É desejo De comer Só que Deus Ele traz uma palavra Pra nós Dizendo Eu não vou enviar Desejo Eu não vou enviar Desejo De comer Ele disse Olha Eu vou fazer uma coisa Eis que vem dia Que eu enviarei Não será desejo Será fome Mas não fome de pão Nem sede de água Mas fome e sede Da minha palavra Da minha palavra Será fome Será fome Será fome Será fome Será fome Será fome E querido Uma coisa Eu aprendi Que quem tem fome Nada impede É verdade É verdade É verdade É desse jeito Me deram comida Num prato sujo Se você está com desejo de comer Você não vai comer Mas se você está com fome Mas se você está com fome Quem está com fome Ele rompe todos os seus Os seus padrões Os seus protocolos E ele sabe Dentro de mim Há uma necessidade Que eu não vou deixar Ninguém Aleluia Se eu tenho um alvo E eu vou avante Nesse alvo Um certo dia Eu estava trabalhando No trabalho Alguns conhecem aqui De máscara De luvas Na máquina Meu Deus E de repente Vê uma sede Dentro de mim Que eu não consegui Engolir a própria saliva Pastor presidente Sabe o que eu fiz? Eu não quis saber de nada Eu não perguntei Para ninguém Eu joguei luva Para cima Eu joguei máscara Para cima E meu colega Quando me viu Sabe por quê? Porque tinha sede Quem tem sede Ele não para por nada Quem tem fome Ele não para por nada E eu quero liberar Uma palavra aqui Porque tem pessoas Que são solamente Com vontade de comer E chega um irmão Aí ele para Chega um pastor Aí ele para Chega um fulano Aí ele para Chegou um ciclano Aí ele para Mas vem dias Vem dias E eu creio que esses dias Já chegaram Oh, oh, aleluia Que virá sobre nós Que virá sobre nós Que virá sobre nós Fome 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 Parece que ele não tem problemas Parece que ele não tem dificuldade não É porque a minha fome É tão grande A minha fome É tão grande Que eu passo por cima De todos os problemas Eu passo por cima de tudo Porque eu sei Que o que tem Dentro de mim Fome Fome E sede Nós vemos hoje em dia Igrejas Que é só cantarola É só disse, me disse e profecia Mas por que o irmão não revela para mim? Teve um dia que um rapaz chegou lá na igreja de Nadef, Espanha Falou, pastor Ô pastor Eu queria falar para o senhor Me diz, meu filho Eu queria que o senhor orasse por mim E falasse o que Deus está falando para o senhor Eu falei, ô meu filho, Deus já me falou já É, pastor, pode falar Aqui, ó Abra essa bíblia e come Não excede de profecia Não excede de aparecer É fome e sede da palavra Aleluia Aleluia Porque Deus faz a promessa Em tempos difíceis Em tempos de debilidade Em tempos de frieza Ele falou Em tempos difíceis Nesse tempo difícil Nesse tempo de pessoas fracas espiritualmente Nesse tempo de pessoas que não tem estrutura espiritual Nesse tempo de bagunça De pecado De pecado De contaminação na igreja Nesse tempo de rumores Escândalos Escândalos Eu vou enviar Sobre a minha igreja Aleluia Aleluia Deus falou no meu coração Filho, eu vou levantar uma geração Uma geração faminta Uma geração sedenta E eu não sei você Mas eu quero fazer parte E eu faço parte desta geração Uma geração que não tem vontade Mas uma geração que tem fome Uma geração que tem fome Fome, fome Fome de Deus Fome da palavra Fome da presença Oh, glória a Deus Aleluia Que nada vai impedir Que nada vai impedir Que nada vai impedir Eu quero mais E eu lendo a Bíblia Descobri uma coisa Descobri que tem algumas coisas Que Deus atende e responde E outras não E o nosso pastor presidente Tem uma série de mensagens Sobre a oração Que Deus responde E a oração É uma das ferramentas Que Deus responde Deus responde Algumas coisas E a outras não Por exemplo Deus responde A oração Bem feita A oração Que Deus responde Deus responde A fé Mas também tem outras coisas Que Deus não responde Deus não responde A necessidade Porque se Deus Respondesse A necessidade Não haveria necessidades No mundo Eu descobri Eu descobri Que Deus não responde Ao choro A emoção Deus não responde A problemas Porque se não Não havia problemas No mundo Mas tem uma coisa Que eu sei Que Deus responde E eu sei Que Deus responde A aqueles Que tem fome Deus responde A aqueles Que tem fome Eu vou falando Até você Começar a digerir isso Deus responde A aquele Que tem fome Aleluia Por exemplo Ele diz Bem-aventurado Aqueles que tem fome E sede De justiça E eles serão 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 saciados Serão fartos Aquele que tem fome Deus interessa Responder A sua fome Deus interessa Responder A sua fome Vira para o irmão Que está do seu lado E fala assim Deus tem interesse Em responder A tua fome É por isso Que ele pega Na sua palavra E diz O Espírito E a noiva Dizem vem E todo aquele Que ouvir Diga vem E quem tiver Sede O Espírito E a noiva Dizem vem E todo aquele Que ouvir Vem E quem tiver Sede Quem tiver Sede Venha 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 E beba Da água E beba Da água E beba Da água Aleluia 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 Eu descobri algo, pastor Carlos Henrique Que Deus Ele põe a fome em nós Para saciar a fome de nós Ele mesmo que vai e coloca fome E se nós damos Lugar a esta fome Ele mesmo vem Para poder saciar A fome que Ele colocou Dentro de nós Eu sei que Pessoas aqui Pessoas no ministério A def Pessoas em Portugal Na Europa Deus está colocando fome Aleluia Fome E essa fome é incontrolável Essa fome É insaciável Essa fome Aleluia Domina a nossa vida Essa fome Gera Aleluia As nossas prioridades E eu quero que Essa fome Tomara conta Do seu coração Nesta noite Pelo poder Que há No nome Poderoso De Jesus E eu quero Convidar a você Para se colocar Sobre os seus pés É por isso que Jesus Ele disse Nem só de pão Viverá o homem Se não de toda palavra Que sai da boca De Deus O que te sustenta É a palavra O que te firma É a palavra E a minha oração Ao Senhor É que Ele levante No meio de nós Pessoas famintas E sedentas Fome E sede de Deus Quero convidar a você Neste momento A fechar os seus olhos Falar para o Senhor Neste momento Eu quero Ter fome Eu tenho fome Eu tenho fome De Ti Eu tenho fome De Ti Eu tenho fome De Ti Fala para Ele Eu tenho fome De Ti Deus Eu tenho fome De Ti Eu vou para um lugar Não me sacei Eu busco em outro lugar Não me sacei Eu busquei em vários lugares E não encontro Eu sei que o único Que pode matar É a minha fome O único que pode matar É a minha fome Aleluia 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 É Tu Senhor 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 Aleluia Receba neste momento Receba neste momento Aleluia Pelo poder Que é no nome de Jesus Aleluia Esta fome Insaciável Esta fome Insaciável Por mais da presença Do Senhor Eu quero invitar Você que faz Seus olhos Ó Senhor E fala Senhor Eu tenho fome De Ti Eu tenho fome De Ti Eu tenho fome De Ti De Ti Eu tenho fome